A Procuradoria Francesa pediu esta segunda-feira a pena máxima de 20 anos de prisão por violação agravada para Dominique Pellicot, julgado por ter organizado os abusos da própria mulher, Giselle, por mais de 50 homens entre 2011 e 2020. O Primeiro-Ministro de França, Michel Barnier, prometeu que o caso irá marcar um antes e o depois na violência contra as mulheres no país. Um cruzeiro turístico afundou-se no Mar Vermelho, 17 pessoas estão desaparecidas e 28 foram resgatadas pelas equipas de socorro. A bordo do navio estavam 31 cidadãos de várias nacionalidades e 14 tripulantes oficiais. As causas do naufrágio não são ainda conhecidas, mas as autoridades alertaram no sábado para a turbulência e ondas altas no Mar Vermelho e desaconselharam a atividade marítima. Uma criança de 8 anos e um homem de 34 ficaram gravemente feridos ontem à tarde durante um tiroteio na zona oeste de Londres, no Reino Unido. A polícia diz que a criança não corre risco de vida, mas não há ainda informações sobre o estado de saúde do homem. As autoridades têm em curso uma operação de caça ao atirador e fizeram um apelo à população a pedir informações a quem possa ter ouvido ou visto algo suspeito na zona do tiroteio.